Aplausos 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 É a sal do meu pai Já não posso mais Eu fiz amor O tempo, podia te esquecer Mas falo que Aumentou o meu sofrer E falou mais alto No meu peito uma saudade E para o caso Não há fura de vontade Aquele samba Olhe a cabeça e com a morder Estou pra dar o meu desvio Vem buscar o meu dedão O meu chão vai dar Esse mercado O meu amor vai viver A do meu amor primeiro Vai viver que ela é A do meu dedão Não, não pode ir, não Eu que estava Que podia te esquecer Mas qual o que aumentou O valor Falou mais alto no meu peito Uma saudade Eu que falo Acho não a força de vontade Aquele sábado Eu que falo Vem buscar o meu dedão Não, não pode ir, não pode ir Não, não pode ir A do meu dedão Eu que falo Eu que falo Eu que falo Eu que falo E esse mercado A do meu amor primeiro Vai viver que ela é A razão do meu dedão Não, não pode ir Não, não pode ir Não, não pode ir Eu que falo Eu que falo Eu que falo E esse mercado Eu que falo Eu que falo Eu que falo